Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Saúdo a todas as companheiras e companheiros, vocês me escutam bem? Como a Sofia já adiantou, meu chão é Alexandre Julião, sou advogado. Atualmente, eu não moro mais aqui em Belém, eu moro em Brasília, mas uma boa parte da minha atuação foi toda aqui nas periferias de Belém. Eu sou uma pessoa também que cresceu em uma periferia da cidade. Eu sou do bairro do Castanheira, então sempre circulei muito mais ali pelo entroncamento, ali muito mais pela Guanabara, por Anandê, Águas Lindas, etc. Então, toda a minha vida foi basicamente circulando nesses espaços e sempre sendo uma pessoa que, enfim, era basicamente parte de um território, mas sempre amedrontada pela violência, sempre parte também de ter perdido muitas pessoas pelo caminho, uma pessoa também que, enfim, estava até conversando com a dona Suzana e sempre que eu trabalho com esse tipo de coisa, com um tipo de caso como chacina, sempre me vem a memória de vários dos meus amigos que ficaram pelo caminho. Então, eu tenho, enfim, uma grande dor às vezes quando falo sobre esse tipo de assunto. Mas o convite para participar da pesquisa Chacinas e Politização das Mortes no Brasil veio também de modo que a gente pudesse também aprofundar a leitura sobre esses casos, que é uma leitura que, em geral, como a fundação, uma fundação que vem do Sudeste, em geral, as discussões também ficam muito concentradas ali naquela realidade sudestina, Rio, São Paulo, até às vezes também ali por Salvador. Mas que, quando a gente vai falar sobre Belém, Belém é uma cidade que é muito diferente, seja da realidade nacional, mas também da realidade de vários outros territórios muito mais próximos aqui. A pesquisa tem também uma outra fase, que vai ser a fase de discutir alguns casos, que são casos mais rurais, casos agrários, que também têm uma grande importância, no caso de situações que aconteceram aqui no estado do Pará. No entanto, essa pesquisa, essa parcela da pesquisa, se deu muito mais especificamente com relação a casos que aconteceram em regiões urbanas. Então, discutindo como é que essa urbanização vem impactando essas relações, como é que o controle social vem acontecendo a partir da realização de mortes coletivas nos nossos territórios, e pensar também como é que essa agenda pode também contribuir para uma agenda muito mais politizante, uma agenda muito mais forte de denúncia, para que a gente possa ter não só uma pesquisa acadêmica que venha a fazer algum tipo de levantamento, mas também pensar como é que a gente pode contribuir com alguma forma de incidência política e também tentar desbaratinar esse tipo de atuação. O texto que eu escrevi é um texto que trata da Chacina de Belém, que é talvez um dos casos mais emblemáticos que aconteceram nos últimos dez anos no estado do Pará. É um caso que basicamente parou a cidade de Belém. Na época, eu era somente um aluno de ensino médio que ficou preso dentro de casa por muitas horas enquanto escutava tiros pela rua, enquanto escutava um comboio de carros passando e gritando e comemorando a cada morte que acontecia. Eu era só uma criança que estava dentro de casa com medo com seus familiares, mas que, ao mesmo tempo, percebia tudo aquilo que estava acontecendo para fora de casa e que, ali naqueles grupos de WhatsApp, a gente já recebia os áudios que eram circulados, as fotos de cada vítima que era realizada em cada uma das esquinas e também algumas outras formas de comemoração que, de forma muito sádica, haviam sido também circuladas nessa época. Então, a minha relação, o meu primeiro contato com isso foi, na verdade, um contato que é um contato muito geral da população em Belém, que é o contato, na verdade, com um ciclo que é um ciclo quase interminável, que a gente, no texto, chama de eternidade rotativa, que é esse ciclo de que as forças policiais em Belém atuam de forma completamente descontrolada, as ouvidorias não funcionam, as ouvidorias não trabalham, trabalham, na verdade, mas não têm uma efetividade, a gente não tem uma forma real de controle social da atuação das polícias militares e civis, e é muito interessante que a gente está aqui num evento que a Beatriz Caminha ajudou a organizar, e a gente está muito próximo de uma eleição municipal em que um dos grandes candidatos dessa eleição é o Eder Mauro, que, neste caso da Chacina de Belém, ele é apontado por grande parte dos movimentos sociais como uma pessoa completamente embrincada com a atuação da milícia na cidade. E uma atuação que, na verdade, faz com que as pessoas sintam medo em todas as periferias da cidade. A gente tem, na época, em 2014, era apontado que existiam várias milícias na cidade, mas que elas tinham uma unidade de comando, uma unidade junto ali da milícia do Guamá. Mas que, hoje em dia, a gente já sabe que as milícias, a milícia do Guamá, a milícia da Condor, a milícia da Pedreira, a milícia de Quaraci, a milícia que atua em Oteiro, todas elas, hoje em dia, estão, na verdade, em conflito entre si. Então, a gente tem um quadro geral que, na verdade, desde que aconteceu o caso em 2014, e logo depois acontece uma CPI, que, inclusive, foi alvo de um requerimento pelo nosso prefeito. Edmilson Rodrigues, quando era deputado estadual, foi o autor do requerimento que deu origem à investigação da CPI, que foi depois relatada pelo nosso glorioso companheiro deputado Bordalo. Mas que, depois disso, depois que aconteceu uma CPI, a primeira vez que o Estado paraense reconheceu a existência de milícias, a primeira vez que o Estado paraense reconheceu que ele estava, sim, fazendo o extermínio da juventude negra nas periferias. Mesmo assim, mesmo com esse reconhecimento, a gente não teve nenhum tipo de justiça que foi realizada a partir das mortes que aconteceram naquela noite. O Estado só reconheceu cerca de 10 mortes. Os movimentos sociais falam em pelo menos 64 pessoas que foram assassinadas naquele final de semana. Então, primeiro, a gente tem que, mesmo as mortes que foram reconhecidas não tiveram como resultado a justiça, e, ao mesmo tempo, sequer o Estado paraense reconhece o real efeito, o real impacto das suas ações políticas. E é necessário que a gente pense que o extermínio da juventude negra, e aqui a gente traz, trazendo essa discussão sobre chacinas, não é só para a gente fazer uma temática de pesquisa, não é só para a gente poder engrandecer currículo. A gente está aqui, na verdade, para poder fazer uma denúncia muito qualificada, denunciar que a letalidade policial, quando ela acontece, ela não acontece somente do policial que mata uma pessoa, ela acontece quando o policial faz uma chacina. Os dados que a gente tem e que são apresentados pela pesquisa, eles apontam uma grande tendência de que a letalidade policial, no Estado do Pará, e em vários outros estados, mas aqui a gente está em Belém do Pará, que a letalidade policial nesta cidade, ela acontece a partir de mortes coletivas. A gente pode citar uma grande quantidade de casos. Só a metodologia que a Sofia já havia exposto, da pesquisa, ela não permite alcançar a totalidade dos casos que aconteceram, porque tem muitos casos que eles sequer chegam na mídia a serem denominados como chacinas. De modo, portanto, que tem muitos casos, tem muitos casos de chacinas que acontecem nas nossas periferias que sequer chegam a esse momento de denúncia de existir uma matéria jornalística que diga que aquele caso foi uma chacina. E isso é uma coisa que até o professor Ayala também discute isso, que são esses finais de semana de mortes, que a gente vê muito também aqui o Liberal, o antigo jornal Amazônia, também dizendo que é final de semana de morte. Então, a gente tem esses diversos casos que acontecem, em que a gente tem ali cinco garotos negros que estavam brincando numa esquina, entra um carro prata, o caso mais clássico de todos, um carro prata sem placa, que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe quem dirigia, ninguém sabe quem atirou, mas a gente sabe que ali ficaram pelo menos cinco vítimas e pelo menos cinco famílias inteiras com dor, com luto, que vão ter que lidar com essa dor e muitas vezes sem sequer saber qual é a trama política que está acontecendo aqui no todo. Então, essa pesquisa é para a gente pensar também que a letalidade policial tem uma razão política. A gente não morre nas periferias só por morrer, só porque eles são sádicos. Eles são sádicos. Eles realmente querem matar essas pessoas. Mas a gente morre e a gente tem os nossos familiares mortos, nossos amigos mortos, porque eles estão em disputas políticas por território, disputas políticas por controle, seja do comércio de drogas, porque a milícia em Belém é necessário que se diga, e o professor Ayala foi uma das pessoas que foi importante para desvelar isso, a milícia em Belém vem de droga desde o seu início. Desde 2009, na verdade. Desde 2009, a milícia em Belém existe e, desde então, ela vem de droga também. Então, esse discurso, que é um discurso moralista, a gente pode entrar aqui na discussão também sobre a legalização das drogas, mas o discurso moralista sobre drogas, que é sustentado por pessoas como o próprio, por exemplo, o deputado federal Eder Mauro, são discursos que, na verdade, eles tentam mascarar uma atuação de uma parcela dessas forças de segurança que está muito imbincada, inclusive, com aquilo que eles dizem ser contra. Então, uma hipocrisia gigantesca. O texto que a gente apresenta nesse caderno, posso pegar, por favor? O texto que a gente apresenta nesse caderno, apesar de fino, apesar de ser um caderno pequeno, é um texto que, na verdade, tem muita importância. Ele tem muita importância, não porque fui eu quem escrevi. Na verdade, eu sou somente uma pessoa que está aqui transmitindo uma informação. Ele tem muita importância porque ele ajuda a gente a identificar algumas das tendências que acontecem nessas relações. O caso da Chacina de Belém é um caso completamente emblemático e completamente central para pensar esse tipo de situação no estado do Pará porque ele foi um dos casos melhor documentados. Uma CPI inteira foi construída ao redor desse caso. Uma investigação inteira foi construída ao redor desse caso. A gente precisa se apossar dessas informações para que a gente possa também, ao mesmo tempo, honrar a memória das pessoas que foram vitimadas naquela noite, mas, ao mesmo tempo, continuar uma pauta de denúncia que não pode parar. Uma pauta que ela deve desvelar que todas essas relações que acontecem a partir dos comandos das forças de polícia, a gente precisa fazer com que eles sejam trazidos no mínimo para a esfera da lei. No mínimo para a esfera de que eles têm que assumir a sua culpa e assumir as mortes que eles veem produzindo na periferia da cidade. Então, sem querer me delongar, sem querer filosofar, porque eu acho que esse aqui não é um espaço para a gente só ficar no mundo das ideias discutindo o sexo dos anjos, eu queria muito mais dizer a vocês a responsabilidade que me foi dada em escrever esse texto, em participar dessa pesquisa, que é uma pesquisa que eu tenho orgulho de ter participado dela, mas, como eu falava até para a dona Suzana, eu tenho muita tristeza de que esses dados existam e que essa realidade, na verdade, exista. Que esses dados existam é muito necessário porque eles dão base para que a gente possa continuar nessa agenda, para que a gente possa continuar essa denúncia, para que a gente possa, na verdade, qualificar e aprofundar os nossos argumentos e dizer que a juventude ela deve continuar viva. Obrigado, gente. Obrigada, Julião.